Eu vou trollar os meus amigos no Doors, e a ideia é simples, cara. Doors é um jogo que você precisa muito do som pra saber o que tá acontecendo, mano. Esse, por exemplo, é o som do Rush vindo, velho. E é por ele que eu sei que eu tenho que me esconder. E vai ser exatamente isso que eu vou usar pra trollar os meus amigos. Adicionaram recentemente uma ferramenta no Discord chamada de efeitos sonoros. Que se eu clicar, eu posso utilizar vários efeitos sonoros na chamada com o que eu quiser. Então, por exemplo, Cadu, receba! Receba! O que é isso? Ele não entendeu nada, velho, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? O meu plano é colocar sons falsos do Doors, como, por exemplo, do Rush atacando ou do Screech, pra confundir completamente os meus amigos. E pra saber que sons colocar, a gente vai jogar uma partida. E a ideia é que eu vou anotar absolutamente todos os sons que vão poder confundir eles, mano. O primeiro som talvez seja utilizado nas salas escuras, mano. Nela, se vocês não sabem, aparece um bicho chamado Screech. E toda vez que ele aparece, faz esse barulho. Esse som! A segunda coisa, com certeza, é o Rush atacando, velho. Ele faz todo esse som antes de atacar, velho. E as pessoas se escondem no armário. E se eu replicar ele, cara, com certeza os meus amigos vão ficar com medo. E esse aqui é um terceiro bom, mano. No Doors, existem muitas vezes essas portas duplas que aparecem, velho. Dentro da porta errada, tem um bicho, mano, chamado Dupe. Que se você ficar aqui, você consegue ouvir até o coração dele, mano. Eu vou até aumentar o volume pra vocês ouvirem. Tão ouvindo? Olha! E o pessoal, às vezes, ouve isso pra identificar que é a porta errada, mano. Então... Eu vou colocar o som do coração dele também, pro pessoal não saber qual que é a porta certa, velho. Uma entidade que pode aparecer no lugar do Rush é o Ambush, mano. O Ambush, ele faz um som diferente quando ele tá atacando, mano. Que é esse som aqui, de vai e volta. E a ideia é que eu vou usar esse som quando o Rush tiver vindo, mano. Pra poder confundir eles de qual monstro tá atacando. O próximo som que eu posso usar, cara, é desse olhinho aqui, do Sik. O Sik, pra quem não conhece, é esse cara olhudo aí. Ele te persegue nessa sessão do jogo. E o que eu posso fazer pra confundir meus amigos é colocar o som do jumpscare dele, velho. Que é um dos mais assustadores do jogo. Que pra quem não conhece, é esse aqui, mano. Bem assustador, ouve só. Pois é, cara. Pra mim é um dos piores, mano. E por fim, mano. Um dos que eu acho que vai ser mais legais é o do figure, velho. O figure já tem uma mecânica interessante, né, cara? Que a gente detecta como perto ele tá pelos passos, mano. Então talvez os passos do figure sejam uma coisa interessante pra gente usar de som. E além disso, outra coisa interessante, claro, é também o som dele te dando o jumpscare, velho. Que é muito alto. E se o cara estiver do lado dele, ele pode tomar muito susto, mano. E pra fazer isso, eu só precisei pesquisar pelos sons no YouTube. E com isso, eu já adicionei todos os sons aqui no grupo. Ninguém percebeu. E agora tá na hora de trollar eles. Cadu, eu desafio você a tentar chegar o mais longe possível no Doors. Isso aí vai ser fácil. É o que veremos. Mas o que o Cadu não sabe é que o meu objetivo é conseguir trollar todo mundo usando aqueles sete áudios que eu separei. O primeiro som vai ser do Rush, mano. Eu vou assustar o Cadu com o Rush fake. Ah, tá tranquilo o problema. Não tem bicho nenhum ainda. Ai, ai, o quê? O que é isso? O que é isso? É o Mario, não tem o Mario aqui. Você ouviu o que eu ouvi, Cadu? Hã? Como é? Mas... Hã? Rush? Não passou um Rush aqui, não? É, eu ouvi o som do Rush vindo, Cadu. Mas não vi o Rush nenhum, né? E nem piscou a luz. Eu acho que ele tá vindo ainda. Deve estar parado lá atrás. Teve atualização no Doors recentemente, né? Pode ter adicionado, sei lá, um som de Rush fake aí pra enganar os jogadores. Já não basta não. Agora tem um falso. Melhor do que o verdadeiro. Primeira trollagem foi feita com o Cadu. Perfeito. E Chique, o nosso objetivo vai ser chegar o mais longe possível no Doors. Tá bom, tranquilo. E o meu objetivo vai ser trollar o Chique. Utilizando todas as surpresinhas que eu preparei. A primeira surpresa vai ser usar o Rush fake, mano. De preferência numa sala sem armário. Pra ele ficar completamente desesperado, cara. Essa sala é perfeita, mano. Vou ativar agora. Tá de boa, hein, Chique? Ah, eu tô tranquilo. Ah, quê? Ai, 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 pera, pera, ai, 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 ai. Uh, acho que passou, hein? Passou o quê, Chique? É, o Rush não ouviu o Rush não? Ai, ele tá voltando, hein? Tá, pera, 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 pera. É... Caraca, eu nunca tinha visto ele vindo duas vezes. Chique, ele não viu nenhum Rush, Chique. Você tá inventando, né? A luz nem apagou, cara. Mas você não ouviu o barulho? Ah, ativa o som do jogo. Ah, tá ativado, Chique. Que coisa. Quando o Rush vier de verdade, eu vou ouvir, né? Ué, mas, porra, duas vezes ainda. Ai, Chique, agora tá vindo o Rush. Piscou, hein? Agora eu não vou cair nessa. Vou entrar, não. Entra, Chique, entra logo! Ah, não! Ele passou, Chique. Você tá vendo? De novo! Ai, 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 ai. Onde que é de novo, Chique? Que de novo? Você não ouviu o barulho? Quatro vezes. Do primeiro... Do quatro? Que? Foi a quarta vez agora que a gente passou. Que quatro vezes... Não, o Rush passou uma vez só, Chique. Não inventa maluquice, não. A próxima vai ser uma sala escura, mano. O que é aqui? Eu vou ficar soltando toda hora o som do... Por causa do Skrit. Então vamos lá, mano. Aqui tem que tomar cuidado, hein, Cadu. O Skrit aqui é... Pelo menos que eu comprei minha lanterninha. Cadê? 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 Dois? Cadu, aqui. O Screech pegou em mim aqui, Cadu. Sai, Cadu, sai logo. É fácil de escapar aqui que eu venho. A sala tá acesa. O que foi, Cadu? Tá vindo um monte de Screech aqui no meu ouvido. Ah, é? Cadê? Cadê? Ah, Cadu, eu já peguei três aqui, Cadu. Realmente tá difícil. Que isso, cara? Isso aqui é nem um hard mode? Não, Cadu, tá tranquilo. Eu acho que você tá exagerando também. Cuidado, Chico, a gente tá na sala escura. Você sabe o que tem aqui, né? Ai, o Screech apareceu pra mim. Ai, ai, ai. Pera, pera, pera. Procura, Chico, procura. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu peguei o meu, peguei o meu, peguei o meu. O que é isso aqui? Ai, me ajuda. Ele tá que nem um pamãe. Cadê, Chico? Cadê? Que foi, Chico? Eu já cheguei aqui, Chico. Eu eliminei ele. Vamos, cara. Essa é a porta escuta. Pera, 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 pera. Ai, caraca, caraca. Que? Ai, agora apareceu meu. Mas tem hora que ele não aparece. Ele faz psiu, você olha pra ele e sobe, pô. Você não tá olhando pro bicho. Eu não sei, é 15 vezes que ele faz psiu. A próxima pegadinha vai ser usando o Rush de novo nessa próxima sala, mano. Piscou, Cadu. A gente vai ter que se esconder. Só que só tem um armário, não. Tem dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, esconde. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Passou o UFO, Cadu. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. De boa, de boa, de boa, né? Beleza. E agora eu vou usar de novo, velho. Ai, que? Cadu, não, 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 não. Cadu, acho que você tá vendo coisa aí, tá? Eu tô vendo coisa. Já tô na porta 17 aqui, Cadu. Eu tô aqui na porta 17. Vamos, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem, cara. Tamo indo bem. Ah, Cadu, aqui tem sala repetida, velho. Eu não acredito. Ih, rapaz. Tá, mas você sabe a técnica que a gente faz, né, mano? A gente chega perto da porta e começa a escutar pra ver se tem o coração do Dupe. Então chega aqui perto que você deve ouvir, mano. Ah, não chega muito perto, você não vai ativar ele. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí. Vamos ver se você ouve alguma coisa aí, mano. Meu Deus, eu tô ouvindo. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então é outra porta, é outra porta, é outra porta, é isso. Então é só eu vir aqui, vambora, vambora. O que é isso? Então era outra, Cadu, porque só tinha outra porta aqui. Você não viu coisa, Cadu, porque eu não sei, você tava perto da porta. Sei lá. Vê se tem coração. Eu não tô ouvindo nada aqui não, cara. Ah, eu não vou entrar não. Ah, ele mudou de porta, não é possível. Era a porta normal, Cadu. Perfeito, mais um que funcionou. Ah, Chico, a gente tá com um problema, mano. Essa sala aqui, como você pode ver, mano, é aquela sala duplicada, cara. O que que ele fica? Aqui, ó, tá vendo? A gente tem duas portas, ó. Aquela ali é uma, né, que parece que é a certa. Mas tem uma outra ali, ali atrás, ó. E agora? Calma, Chico, eu tenho um meio de saber como que é, ó. Eu vou te ensinar. Chega perto da porta ali, chega perto. Mas não chega tão perto, não, senão o bicho pode te atacar. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora precisa se você ouve aí o coração do bicho. Tá ouvindo alguma coisa, Chico? É... Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Então você já sabe que não pode entrar nessa. A outra é a certa, Chico. Ah, caraca, eu não sabia dessa. Pois é, é bom você ficar atento. Agora a gente tem que achar a chave pra outra. Achei. Achou a chave, Chico? Perfeito. Agora a gente sabe a boa tá certa. A gente não corre risco. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu... Eu vou escutar. Não, não tem nada. Ah, então só vai, só vai, só vai embora. Ai! Que soço! Mas, Chico, você não sabe escutar direito, não? Eu escutei, tinha um som lá na outra. Só se você escutou o próprio coração, Chico, que eu não tô escutando nada aqui. Não, tá bom, não é do jogo mesmo. O jogo é muito esquisito. Não, é a porta correta, é a porta correta aqui, Chico, por favor. Mas eu não sou um esquisitaço mesmo. Você confundiu, Chico, você tem que prestar mais atenção. Às vezes vem um som estranho no Doris mesmo, tá? Tem que separar, tem que saber a diferença. E esse é apenas o começo. Acessando a loja do Problems, você pode ter acesso a todos os nossos produtos. E também todos os lançamentos que ainda estão por vir. E aí? Tá esperando o quê? Vem ser feliz. Tá, agora o plano é que na próxima vez que o Rush vier, eu vou substituir ele pelo ambush, mano, pra fazer a trollagem. Beleza, já chegamos na 30. Pois é, a gente vai ter que enfrentar o Siki, Cadu. E melhor a gente tomar cuidado, porque ele tem um dos jump scares mais assustadores do jogo. Se você morrer, assusta mesmo, sabia? Não, nunca morri pro Siki. Sou profissional, filho. Cuidado, que disseram que ele tá mais rápido agora no final, tá? Vai ser na última porta que eu vou dar o som, mano. Porque eu também tenho que escapar dele pra sobreviver, né? Ele já nasceu. Eu tava pegando de boa ali o negocinho. Ai. Então vamos, Cadu. Tem que correr, tem que correr. Toma cuidado, rapaz. Tô correndo. Vai pra não tiver piscando a azul aí, é o lugar certo. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Tô na 35. Ah, beleza. Vou escapar, vou escapar. E o Cadu provavelmente tá atrás de mim, mano. Eu já vou usar o jump scare assim que eu passar pela porta. Passei, vou usar, vou usar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu me deu. Ai, ai. Ai, que barulho é esse? Eu tô, eu tô. Eu tô entendendo. Você tá entendendo. Você passou, não tá entendendo, mas tudo bem. Mas, 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 mas ele me deu. Mas tudo tá bom, né? Vamos lá, cara. Você tá reclamando à toa aí, rapaz. Perfeito. Agora só faltam dois, mano. E agora vai ser a batalha contra o Sik, Shik. Toma cuidado com a sala escura, hein. Sala escura, hein. Que sala é essa, Shik? Meu Deus do céu. Agora, Shik, eu não sei se você já morreu com o Sik. Muito cuidado, tá? Pra mim, ele tem o jump scare mais assustador de todos, mano. Então, o que dá pra não ser bem? Porque ele ia assustar mesmo, se você não quiser se assustar. Sempre vai no brilho. Sempre vai no brilho. Ai, 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 ai. Cuidado, Shik, você se atrasou, hein, Shik. Eu atrasei, eu atrasei, mas eu tô vivo. Tá bom, tá tranquilo. Acho que ele vai te pegar, Shik, ele tá mais rápido na sala final, Shik. Não tá, não. Eu acho que eu consegui. Ai! Que isso? Ai, você passou, Shik, você passou, Shik, você passou. O que foi, cara? O que foi? Eu não vi, eu vi me pegando, eu vi me pegando. Ah, pelo amor de Deus, Shik, vamos lá, vai. Que isso, Gadu? Que isso? Tá piscando. Não, mas não tem, não tem. Tá de novo, Shik. É, é, é. Parou? Não foi de novo? Parou? Pô, eu acho que esse jogo tá tudo jogado. Tá, tá, os bichos estão vindo, estão parando. Ih, tá vindo. Eu vou substituir pelo ambos. Ai, tá vindo o ambos, Shik, cuidado. Que barulho é, Zé? Se esconde, Shik, se esconde, se esconde, se esconde. O ambos tá vindo. É, o que vai e volta é... Cadê o ambos? O quê, o quê, o quê, o quê? O Shik, você tá vindo aí? Ué, cadê o ambos? Eu só vi o Rush. Ai, o ambos, Shik, que é o ambos, Shik, socorro. Ai. É... Eu não sei, Shik, eu não sei. De novo tá fazendo o som do ambos com o Rush? Eu não tô entendendo nada. Mas agora a gente chegou na porta 50, Cadu. E agora tem que trocar o Cadu de dois jeitos, mano. Com o jumpscare do figure e com o passo dele. Pra ele pensar que ele tá muito perto do bicho, mano. Sabe como funciona aqui, né, Cadu? Tem que achar os livros, já. Tem que achar os livros. E fica atento nos passos dele pra você saber se ele tá perto ou não, né? Cadê ele? Ele tá subindo. Ele subiu as escadas, subiu as escadas, tá? Ele deve estar longe, olha. Ele deve estar longe, deve estar longe. Vamos agora. Aqui tem mais um deles, ó. O que é isso? Sai, 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 sai. Sai daqui. O que foi, Cadu? Tá indo o bicho pra cima de dois aí, cara? Ele tá pertinho. Ele não tá mais, não? Ah, agora ele tá vindo pra cá. Eu não tô entendendo o que você tá falando, Cadu. Ele tava o tempo todo lá em cima. Você tava lá em cima? Não, ele parecia estar na minha orelha. Não, ele não vai pra cá, não. Ele vai passar pra lá, Cadu. Tamo de boa. Ah, não. Esse aqui a gente já passou já, rapaz. Agora, Cadu, fica aí no canto, tá? Que ele não te pega aí no canto, tá bom? Lembre que ele passar por perto. Ah, tá, ufa. Que bom, tá? Agora a gente só precisa achar o último livro. Tá por aí, Cadu? Foi, 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 foi. Peguei, 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 peguei. Ó, Cadu, agora volta, volta. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Será que ele vai passar por aqui, mano? Vamos esperar ele dar a volta, tá, Cadu? Vamos esperar ele dar a volta aqui. Ah, não, acho que ele vai... Não tem o cogote, não tem o cogote. Ele te pegou, Cadu. O quê? É... Ele não pegou, não. Trolado, Cadu. Trolado, mané. Trolado, o quê? Eu tava usando só um fake esse tempo todo. Ó, o Rush aqui, ó. Ambush. Eu não acredito. Ah, Cadu. Será que você que era o Screech, né? Era, aqui, ó. Sai daqui, sai, sai, sai. Não, não, não. Não quero mais jogar com você, não. Vou entrar no armário, tchau. E agora vai ser a trollagem final, mano. A gente vai fazer na porta 50. Ó, estica aqui o figure, mano. Eu vou ensinar uma dica boa, tá? Óbvio, você fica agachado. Claro. Presta atenção nos passos dele pra saber como perto ele tá. Porque a biblioteca é grande, às vezes você se perde, né? Tá bom, eu vou ficar, tipo, abaixar desse... Abaixado assim, eu não vou ser pego, não. Mas cuidado, porque se ele der... Se ele ficar perto de você, você vai ter que correr, tá? Chico, acho que ele tá vindo pra cá, cara. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo espaço perto, tô ouvindo espaço perto. Tô ouvindo espaço perto. Tá ficando muito perto, ele tá ficando muito perto, Chico. Ai, 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 meu Deus. Ele tava perto ou tava longe, Chico? Agora eu buguei. Não, ele tá ali, devia estar perto. Ele tá do outro lado ali. Ele parou. Ele tá parado, Chico. Cuidado aí pra ver a direção que ele vai. Ai, Chico, eu tô do lado dele. Eu posso morrer aqui, rapaz. Ai, 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 socorro! Calma, Chico, calma, Chico. Ele tá atrás da gente mesmo. Vai chamar de alguém! Toma, Chico! É, brincadeira, hein, Chico. Mas ele tava atrás de mim. Tava, óbvio.